. Com certeza, é Mauro. Mauro, é muito bom estar degustando aqui uma cervejinha, comendo peixinho frito, o delírio, não tem estação como eu falo aqui no meu programa, navera, verão, outono, inverno, tem praia, né? Com certeza, praia é todo dia, ainda mais no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é praia, e a praia aqui é todo dia, abriu o solzinho e nós estamos na praia. Mara, bacana, você que tá ligadinho agora, nós estamos aqui em Piratininga, bem aqui, quase no finalzinho da praia, aqui no meio da praia de Piratininga, né? Parabéns o Kiko, obrigado Mauro. E aqui, como é seu nome? Mara. Mara, é bom estar com a família aqui, curtindo, show de bola, tá no delírio, ouvindo rock'n'roll, ouvindo uma bandinha, curtindo o mar, é gostoso, não tem estação, né? Não, não tem estação, tá com amigos, tomando uma cervejinha em família, não tem coisa melhor. Beleza, Mara e Mauro, quase, mesmo nome, sensacional. Aí vamos dar um close aqui, eu queria, sando aqui, ó, vou passar pra cá, vou vir aqui, e show de bola, mais um casal aqui, é bom estar no delírio, né? É ótimo, é só nome? É Neres, ainda mais comigo, a minha esposa, minha neta, família, Piratininga, não tem coisa melhor. Uma tarde dessa, Maria Luísa. Bacana, Maria Luísa, é isso aí, gente, e é gostoso estar com o maridão na praia. Maravilhoso, com a minha família, muito bom, e amigos, não tem coisa melhor, não tem primavera, verão, inverno, amigos, é tudo de bom. É isso aí, gente, aqui é uma família, e o paizão aqui, gostoso estar com a filhinha. Maravilha, toda hora, fala filha, que você gostou da praia. Gostou da praia, foi muito legal. Legal, é isso aí, gente, isso acontece aqui no delírio, obrigado a vocês. E aqui, ó, o casalzinho já chegou, e nós já estamos pegando pra entrevistar aqui, como é o seu nome? Robson. Robson, é muito bom estar aqui com a sua mulher aqui, curtindo esse quiosque, ouvindo o rock e roll. Você está sempre aqui no delírio? Todo sábado, todo showzinho que tem aqui, vem pra cá. Faz praia Itacoatiara, vem pra cá, faz praia Piratininga, vem pra cá. Que bacana, vai ali, dá um mergulho, volta. Sempre com uma banda de rock de qualidade. É verdade, tem aí a de Moreste, tem aí agora hoje a Sunshine, né, que é a do Amel Amel, isso, excelente. E outras bandas, vocês aí também, do Besouro Verde, vai por aí afora. E você está sempre aqui, o Kiko acertou o alvo, né, Kiko fez acontecer, precisava, aqui tem criança, aqui é família, não tem confusão, ambiente familiar, isso é muito bom, muito satisfatório. Integrar festa e praia é sempre fácil, né, ele acertou no tom. É verdade. Acertou na trânsula sonora. É isso aí, show de bola, ele está louco pra tomar uma cervejinha, já vai tomar aquela cervejinha gelada. E aqui, a mulher dele aqui, como é seu nome? Rejane, isso é ótimo, a gente veio aqui comemorar o aniversário do Robson e da nossa amiga Zayda. Ih, parabéns Robson aí, fazendo aniversário hoje aí. Essa é a comemoração hoje. E você está sempre aqui no delírio? Sim, sim, a gente está sempre aqui. Está sempre chegando junto, é de Niterói mesmo? Sim, somos de Niterói. Toma cervejinha, vem, às vezes pode vir até com amigos, né, pra não dirigir, se beber não dirigir, se dirigir não beba, né? Vamos nelas, qualidade de vida. Então, o Kiko acertou o alvo em estar com delírio aqui. Acertou, acertou perfeitamente, está ótimo aqui com o chupim da noite, está muito bom. Bacana. Obrigado aí pela entrevista, queria que desse um foco aqui, olha aí que beleza, com os amigos aqui, o Sandro aí. Parabéns, Kiko. É o que acontece todos os sábados, feriados e tudo mais. Sensacional, né, pessoal? Aqui, no quiosque do delírio. Gente, aonde faz acontecer, cheio de turistas, só mulher bonita. Homens bonitos também, eu sou suspeito pra falar. E quem está do meu lado aqui, grande Kiko, em família, né, que faz acontecer dentro da nossa cidade, esse quiosque maravilhoso. Aonde tem turistas, aonde vêm os moradores. E tem gente que, às vezes, quer tomar uma cervejinha, é só vir a pé, ou vem de carona, o marido dirige, hoje não bebe. Se beber não dirige, se dirigir não beba. E aqui tem tudo de bom, e pra saber isso melhor, ninguém melhor do que o autor, Kiko. Você está de parabéns, Kiko. Programa Ornelas. Valeu, Ornelas. Primeiramente, eu quero te agradecer aí pelas oportunidades, da tua presença. Eu que agradeço. O seu foco em cima do delírio. O delírio, mais do que tudo, é um projeto cultural, um espaço cultural que a gente tem que dar pra nossa Niterói. O Niterói está um pouco carente de espaços culturais. Com certeza. Que desenvolva a arte, que dê liberdade pro artista se expressar, e o público frequentar e interagir. É um entretenimento, a gente aqui tem um lado social, a gente tem um lado que dá foco ao esporte. Com certeza. A parte cultural é o espaço, pra todas as bandas de Niterói e também do Rio, que se apresentam aqui. Hoje a gente tem aí um liste de bandas, de 12 bandas que se apresentam aqui se revezando. 12 bandas aí, tem repertório aí pra vocês ouvirem. A gente desenvolve esse espaço cultural durante todo o ano. Aqui não é um ponte de verão, aqui é um ponte da cultura durante todo o ano. É primavera, outono, verão. A gente, todo ano, a gente tem isso aqui que você tá vendo. Trazendo a família, trazendo... A gente tem o espaço Kids, a gente tem os brinquedos que as crianças, os pais vêm com as crianças. Não só os pais que porventura venham frequentar ou consumir aqui no quiosque. A gente não tem esse foco. Conforme nós estamos mostrando aí, olha as crianças brincando aí. Olha que beleza, gente. Parabéns, Sandra, aí, pelas essas imagens aí. Aí, todo mundo rindo, brincando. Os brinquedos. E tá sempre os brinquedos. Fala a hora dos brinquedos, que as crianças... As mães... Gente, conforme eu entrevistei agora a mesa ali, pai, filho, neto, sogra, todo mundo curtindo. Normalmente, familiar. Fala do horário das crianças. Exatamente. Esse espaço Kids, ele é montado todo sábado e domingo, de 10 às 14 horas. Já 10 horas, já tem fila da criançada, da turma miúda aí, querendo pula-pula. E piscina de bolinha e espaço pra desenhar a massinha. Isso aí é uma questão que eu faço questão de ter todo sábado e domingo, pra integrar cada vez mais a família. Fala agora da gastronomia, essa degustação. Gente, olha o filé de peixe aqui. Aqui tá um gurgão de peixe. Todos os nossos petiscos, eles são muito bem servidos. A porção é muito generosa, então, acho que até que mais de duas pessoas, depende muito do apetite, mas... Pô, eu comi o peixe o dia inteiro, gente. Não precisa nem de jantar, mas vai lá. A gente tem peixe, camarão, sardinha, rujão de peixe, salgados, bolinho de aipim, parda, as bebidas, os drinks maravilhosos são preparados aqui. E o nosso maravilhoso Chope da Nói, do meu querido amigo Osmar. Grande Osmar. Vai, meu abraço pro Osmar, que a gente tá sempre junto, gabuzinho. Um parceiro nosso aqui, um amigo de coração, que a gente já tem durante muitos anos, já. Há vários anos aí. Ele veio pra ficar, né? A Nói tá bombando. É um chope, tem suave, é um chope gostoso. E pode estar o verão, que for 40, 50 graus, tá sempre a caneca geladinha. Caneca gelada, suada, chope zero grau. Agora fala o funcionamento, como eu falei, feriado. O boom é hoje aqui, 14 horas, mas tem também reserva pra aniversário. Fala dos horários do quiosque, daqui do Delírio. O quiosque normalmente funciona de quarta a domingo. Evidentemente, os dias de maiores movimentos são sábado e domingo. Mas o quiosque tá aberto de quarta a domingo, a partir das 10 horas, das 9 horas da manhã, desculpa. E 100 horas pra fechar. A gente procura atender até o último cliente. A música a gente procura determinar no horário de 14 até as 18, pra dar um ambiente de cultura, mas também procurando não incomodar aí a vizinhança. Isso é muito importante. A gente não pode fazer do nosso lazer, aborrecimento dos outros. A gente quer integração, a gente quer exatamente isso aí, né? Beleza. E tem espaço, mesmo que venha muito turista no verão, tem sempre um lugarzinho pro cliente sentar, né? Sempre aqui, coração aberto, vai ter sempre como... Chegou, a gente vai acolher com todo carinho, com certeza. E aniversário? O pessoal que tá ali, pô, vou fazer meu aniversário lá. Como é que é isso? Como tá acontecendo hoje ali, o Robson ali, deu uma entrevista? É verdade, a galera procura juntar, unir, né? Muito bom, o aniversário... Reserva antes, como é que é isso? Não, algumas pessoas procuram, nos procuram, a gente procura reservar. Tem o show, então as pessoas querem comemorar o seu aniversário, trazer os seus entes, os seus amigos, pra comemorar o aniversário aqui. Isso é muito legal, a gente procura juntar a festa do aniversário desse convidado com o restante do público e fazer uma integração total. E tem parabéns, tem sempre um bolinho na mesa. A gente procura um bolo com parabéns, a gente para, faz a banda tocar o parabéns. Isso é sempre. Aí, não perca tempo não, vocês aí, Google, YouTube, Blog, Programa Ornelas, Facebook, WhatsApp. E eu vou deixar liberar ele agora, mas nós vamos voltar com ele aqui, pra ele mostrar um pouquinho de um prato aqui, que vocês vão dar água na boca, gente. Pode vir, que ó, show de bola. Vai lá, vai lá, Kiko, nós vamos estar com o Kiko mais, e vamos com delírio aqui em Piratininga com vocês. Vamos lá. Falou, Ornelas, valeu. Valeu, estamos juntos. Vamos lá, Kiko, você vai lá, Kiko, você vai lá, Kiko, você vai lá, E aí? Vamos lá. E aí? Se inscreva no canal. 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 Estou brindando com ele aqui. Vou tomar um golinho aqui com ele. E detalhe, como ele falou, jamais eu poderia deixar de mostrar. Isso aqui é um navio, gente. O navio é onde carrega turistas, a população de Niterói, vocês aí de São Gonçalo, Leste Fluminense. Eu não poderia deixar de falar desse filé. E eu acho que eu prefiro que o Sandro dê um foco ali. Vou deixar meu amigo aqui, que ele é suspeito a falar. Eu vou falar com... Aqui é um navio que o Leme é ela. É ela que bota a mão na massa, é a cozinheira. Como é que é feita essa filé de linguado, né? Fala pro pessoal. Filé de linguado, sim. E é feito com o maior carinho, né? Como é seu nome? Com certeza. Tudo que eu faço, eu faço com amor. E eu faço o que eu gosto. Então eu dou meu tudo aqui no Delírio. Então o pessoal que come esse filé tá sempre voltando, retornando e pedindo o filé de linguado. Com certeza. Todo final de semana é isso aí. É o 4º recorde do... Como é seu nome? Alessandra. Alessandra. Alessandra, que é o Leme desse navio aqui, né? No restaurante, eu costumo falar cozinheira ou cozinheiro, que é o Leme da degustação. Gente, filé de linguado. Vou até pegar umzinho aqui, pode pegar. Vamos provar. Vamos provar, olha que beleza, gente, ó. Esse é o carro-chefe da casa. Filé de linguado, filé é o gurgão de linguado, né? Feito pela nossa querida Alessandra, que capricha todas as vezes com muito carinho. E aqui a gente também tem o novo camarão VG, camarão frito, sardinha frita, bolinho de bacalhau, frango de passarinho. Aqui o que o cliente pedir, por nelas, a gente manda preparar. Aí Alessandra, com certeza, faz com o maior carinho e bota pra mesa aí rapidinho. O cliente, se quiser, que é tão bobo, fizer uma coisa diferenciada, você vai atendê-lo. A gente vai tentar atender o cliente aqui, com certeza. É difícil falar não pro cliente. Aqui a gente não fala não, aqui a gente fala nóis. Não a gente não fala. Ah, bacana aí, ó, nóis. Gente, uma delícia, filé de linguado e fora outros pratos, conforme ele falou, camarão, tudo. E essa beleza de amizade, que é mais do que isso, um ambiente familiar. É isso aí, parabéns. E agora nós vamos mostrar as crianças aqui, vamos entrevistar as crianças, que ela tem muito pra falar também dessa brincadeira aqui do delírio, né? É isso aí, mais delírio com vocês. E agora nós vamos mostrar ao vivo a cores pra vocês. Eu queria que o Sandro viesse aqui, né? Vamos aqui, vamos mostrar o que que acontece aqui. Onde tem o papai e a mamãe, onde você pode tá tranquilo aqui. E você tá bebendo o quê? Guaravitão. Guaravitão, você gosta de Guaravitão? Uhum. E você gosta sempre de tá aqui, todo dia você tá aqui no delírio? Sim. E como é seu nome aí? Eduarda. Olha ali, Eduarda. Olha aí, Eduarda aqui dando entrevista. Gente, tem coisa melhor do que entrevistar uma criança? Eduarda, e você vai brincar de quê agora? Vou brincar no pula-pula. No pula-pula? Qual o brinquedo que você gosta mais de brincar aqui? Fala pro pessoal. Os bichinhos. Ah, os bichinhos. Você senta aqui nesse bichinho? Pode mostrar então pro pessoal, como é que você senta? Ah? Que bicho é esse? Ah... É o bicho que o Papai Noel traz os presentes. Ah, é? E você gosta, você acredita em Papai Noel? Acredito. E ele todo ano traz presentes pra você? Sim. Mas você tá estudando direitinho? Aham. E você tá com as suas amiguinhas aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha que foco. Como é seu nome? Mariana tá saboreando aqui, degustando. Aqui, gente, espaço cultural Delírio, todo sábado, todo domingo, acontece isso aqui. É muito importante o espaço aqui pra gente, pai, né? Ter uma infraestrutura com recriadora, com espaço pra criança. A gente fica tranquilo, porque a criança fica aqui, a gente toma uma cervejinha. Come o peixinho. O delírio é tudo de bom. Completa, né? Degustação, uma cervejinha, mergulha ali no mar. E tem a... Ah, lembrando a vocês, gente, que aqui tem uma monitora, uma... Justamente. Uma ajudante, uma monitora que fica controlando as crianças. Você se sente bem aqui, deixar seu filho aqui, tranquilo, que sabe que vai ficar com bastante cuidados, né? Justamente, ficar guardado, a gente fica tranquilo. Tem uma infraestrutura com banheiro. Quem tem criança, quem tem filho pequeno, não sabe como é que é. Você tem que ter uma infraestrutura com banheiro, recriação, porque senão você sai e não se diverte. Se a criança se diverte, você fica totalmente travado, né? Então é importante esse espaço, sim, muito legal, muito bacana. Delírio, parabéns aí. Beleza. Parabéns, Kiko, e todos que fazem acontecer esse espaço cultural aqui. Beijo a todos. Programa Ornelas, qualidade de vida, saúde com vocês. Até lá.